Música Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundo, DTT coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever de verão Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundo, DTT coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever de verão Yeah, yeah Ok girls, let's show them how it's done E X E X Love, sex Se inscreva no canal Se inscreva no canal